Mais de 300 pessoas com deficiência foram formadas em cursos personalizantes pela Yang África Beira. Joaquim Chicava é um exemplo destes formados. Hoje, ele faz trabalhos de seralharia na comunidade, além de ser monitor deste curso na instituição que o formou. Tiveram um novo grupo de estudantes. Ali, o professor, em algum momento, saía. Eu era antes de ser graduado. E eu comecei, em algum momento, a ensinar algumas pessoas. E o professor viu e ficou admirado. E, em algum momento, nesta admiração, ele aproveitou promovendo a minha pessoa. Mas era antes de eu estar graduado. Os formados de Chicava dizem que conseguem perceber o que ele explica, mesmo usando uma língua diferente. Os princípios têm sido complicados, mas andar do tempo tem sido fácil, porque ele nos falsa dita através dos gestos. Como ele, ele fala um bocado, né? E aí, dia a dia, você acaba aprendendo. Sabemos como nos entender da coisa que ele explica e coisa que ele vai nos dizer. Ele fala com Chica, às vezes, quando nós estamos a precisar de algumas coisas. Ele fala uma coisa certa, uma coisa errada. Quando ele fala, isso aqui está errado, essa coisa está certa. Nós conseguimos adquirir que é uma coisa, isso está errado, essas coisas estão certos. Rita Joaquim, oficial do programa da Young Africa, conta como foi possível incluir pessoas com deficiência nas formações. Formamos perto de 300 pessoas em quase todas as deficiências. Para tal formação, tivemos que reabilitar, fazer algumas reabilitações no nosso centro, para tornar o centro inclusivo. Dentre estas transformações, foi a formação dos formadores em língua de sinais. Em Braille, tivemos que adequar também algumas infraestruturas do nosso centro, para que seja realmente inclusivo. Pusemos algumas rampas de acesso para os estudantes. Depois da capacitação, os formados são incentivados a trabalhar de forma independente. Depois da formação, nós temos dado um kit para os estudantes, em coordenação com a Light for Dolt. A Light for Dolt tem uma parceria entre a Young Africa e a Light for Dolt, onde fazemos 50-50. A Young Africa dá uma parte e a Light for Dolt dá a outra parte, para o estudante iniciar o seu próprio negócio. Em 2018, a Light for Dolt e a Young Africa receberam em Áustria um prêmio de reconhecimento pelo trabalho que desenvolve na área de educação inclusiva. Estas duas instituições trabalham com financiamento da União Europeia.